E o WhatsApp, Facebook, Instagram saiu do ar. Tá tudo fora do ar. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. Agora eles não vão poder tirar os posts das pessoas de direita. Decepção pra esquerda no Brasil. É verdade, pé de pano, eles vão poder tirar o post de ninguém, né? Afinal, não tem mais ninguém nas redes sociais deles. E só tem o pessoal falando sobre isso. Virou até meme. Podemos ir aqui nas redes sociais concorrentes e tem gente até desesperada já, sem poder utilizar as redes sociais do Face, Insta ou WhatsApp. Por exemplo, a Mika disse Eu depois de 3 horas sem WhatsApp e Insta e ainda não voltou. Aí postou aqui um meme. Jovem internado por não saber sobreviver sem Insta e WhatsApp. A Isa comentou As redes sociais estão tudo caindo por causa dele. Aí o Mark Zuckerberg ali comentou Tropecei nos fios. Um pequeno problema técnico. Sim, pé de pano, um pequeno problema técnico já dura já umas 5 horas no mundo inteiro, né? Tá tudo fora do ar. Que vergonha, hein, Mark Zuckerberg? Venham para o YouTube. Aqui sim é bom e não sai do ar. Isso, 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 isso. A Lizzie Cavalcante disse Eu entrando nos apps toda hora pra ver se voltou. Aí colocou aqui um meme triste, né? Logo volta aí, bicho. Aí todo mundo querendo que volte, mas não volta nunca. Eu tentei entrar lá e deu tudo errado. Realmente, pé de pano, quando você vê aqui no Face, né? Por exemplo, cliquei aqui no Face. Vamos dar um atualizar. Tudo que aparece é isso, ó. Não é possível acessar esse site. Que amadorismo é esse? Nunca imaginei que isso aqui ia ficar fora do ar. Eles adoram tirar as postagens do pessoal, né? De direita, mas tirar nesse nível, tirou de todo mundo, pô. Aí já é demais. Um é mesmo. O pessoal tá se sentindo na época das cavernas. Realmente, pé de pano. Podemos ver aqui que comentaram. Eu e minha família, depois com o WhatsApp, caiu dois minutos e não voltou. Aí colocou aqui uma foto, né? Onde o pessoal tá ali no tempo das cavernas. Pintando na parede, usando pedra, fogo. Tudo aqui como era antigamente. Mas o Marcos Zuckerberg já tá tentando resolver. Realmente, pé de pano. Nesta foto aqui podemos ver o Marcos Zuckerberg procurando o fio com defeito. Pra consertar o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. É só um fiozinho que saiu, né? Rapidinho volta. Patente. Sim, pé de pano. Na hora de tirar os posts do pessoal de direita, eles gostam, né? Agora eu quero ver se vai achar esse fio. Tá com dificuldade até de achar o fio aqui? O choro é livre, não dá pra gente reclamar. É isso que tem. Então é isso, pessoal. Não é possível acessar o site, nem mandar mensagem, nem nada. Mas é possível inscrever-se aqui no YouTube. Então inscreva-se aqui no canal, né? Pé de pano. Deixem o like e se inscreva. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Venham para o YouTube. Tamo junto. Forte abraço. Cabo.